Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou mostrar a vocês hoje aqui o meu sistema intensivo de criação de tilápia, beleza? Um caixa d'água, aqui a gente tá em cima de uma laje, como vocês podem ver, ó Aqui, é um sistema intensivo aí galera, que se constitui ao total mil litros d'água Na somatória do tanque principal aqui, e da sistema de filtragem, cama de cultivo e berçário lá Esse tanque aqui, é um tanque de 500 litros, beleza? A caixa d'água, a gente tá com 60 animal aqui já, 60 tilápia adulta Já fez um ano que a gente tá com esse sistema aí circulando, rodando, beleza? Agora de dia, não dá pra ver bem, porque a claridade do sol bate aqui e reflete Isso aí só é possível à noite, com a ajuda de uma lanterna Ao longo do tempo eu vou fazer essa filmagem pra vocês verem também Eu quero mostrar o sistema ao todo galera, beleza? É um sistema aqui daqui, ó, da onde ele parte pra lá Ele tem 4 metros e meio, e assim de largura tem 1,60m É um sistema em linha galera, vou mostrar pra vocês Aqui, deixa eu ver se dá pra gente ver alguma tilápia por aqui Água circulando, ó Não dá muito bem, ó Só à noite mesmo Beleza? O nosso sistema de oxigenação, ó, ele oxigena e circula a água ao mesmo tempo aqui, ó A nossa aeração aqui é duas bombas, certo? Aqui tem os registros dela individual, ó, no final tem curva Aqui, ó, oxigenação é essa aqui, ó Um é bico de pato, como vocês estão pra ver aqui, ó E o outro é um bico de pato, ó, oxigena muito bem aí, ó São duas bombas, a Salobete, 2,700, beleza? Eu uso duas porque, no caso, se faltar energia, eu tenho um sistema de backup que deixa uma circulando, beleza? Que é essa aqui, bico de pato, que ela circula o sistema tranquilamente aqui, ó E a cama de cultivo também, ela continua circulando e o berçário, beleza? É uma bomba no sistema de backup Tem uma autonomia aí, mais ou menos de 8 horas, que eu já fiz o teste Se eu conectar as duas bombas no sistema de backup, cai pela metade, cai 4 horas Aí eu prefiro deixar apenas uma, o sistema não para, não morre, não danifica nada Beleza? E a gente tem uma autonomia maior Aí aqui o tanque, aqui é um primeiro decantador Que como ele trabalha? Já trabalha um pouquinho mais sujo Até pra ver ali as paredes, aqui eu não limpo essas paredes Eu não limpo, porque aqui é um sistema de aquaponia também A gente precisa deixar esse sistema com os nutrientes o máximo possível Para as plantinhas ficarem assim, tudo verdinha Beleza? Se fosse um sistema só de piscicultura e criação de tilápia A gente poderia limpar essas paredes aqui, ó E o nitrato a gente retirava com o sistema de descarga Para estar tirando nitrato no sistema, com a TPA forçada, beleza? Primeiro decantador aqui, ó Segundo decantador, já trabalha mais limpo Olha aí, é um cone, virar de cabeça para baixo Que a água entra ali, ó E ela sai por aqui por cima Entra por baixo e sai por cima Pega no meio ali do recipiente A água vem limpa A mesma coisa é essa daqui, ó Dá pra ver o cone também, ó Esse horário, tá vendo? A água entra lá embaixo Ali, ó Entra aqui, ó Na metade da bombona E sai por aqui por cima Aí esse primeiro decantador, ele trabalha com... Nesse jeito aqui, ó É, os dejetos do peixe ficam lá embaixo Ele fermenta, beleza? É, quem tirando o nutriente do sistema Através dos dejetos do peixe Quando ele fermenta, ele boia assim, ó Eu... Eu deixo ele assim porque é o seguinte Eu sempre pego essa peneirinha aqui, ó Aí eu montei um sistema de... De... De cultivo em baldes, ó Desacoplada É onde entra Essa sujeirinha aqui, ó Eu montei o sistema justamente pra isso Pra pegar esse dejeto O que boia Beleza? E aqui a gente vem e coloca no... No pé da planta Assim, ó Esse aqui é dois pés de maracujá Que eu coloco o que vão aí Tranquila? Como ele já tá grande Fazendo suas poldas devidamente Primária, secundária e terciária Certo? Seguindo aqui Tem o nosso Samp Aqui onde ficam as duas bombas E nossas mídias Tem mais ou menos uns 20 litros de mídia aí É, mídia K1 Mini Profissional E tampinha de garrafa Tem uns 20 litros A circulação aqui é... É boa, entendeu? A gente tem um aerador aqui também, ó Samuca pra tá... Aerando essas mídias aí Onde fica colando as bactérias Que tá fazendo... Tá retirando amonha e nitrito Do sistema Beleza? Aqui a gente tem o nosso berçário Aqui, ó Isso aqui já são cria Aquela estilápia lá, ó Certo? É, como ela reproduz muito aqui A gente tinha muito alevino e juvenil Hoje eu tô com apenas com... Aqui eu explico uns 20 juvenil Porque conforme a gente vai comendo A estilápia dos que tá ali A gente vai repondo Tirando o juvenil daqui Levando pra lá E esse ciclo continua, galera Não para nem Beleza? O negócio é ela reproduzir lá Que tá nesse período Que a gente deve reproduzir A gente pega os novinhos lá Os alevino Vai pra cá Bota numa peneira E começa a ativar ela aqui A aeração desse berçário É circular também Sistema de overflow 45 virar, ó Beleza? Tá naquela caixa também O sistema de overflow É 45 Também Tá aqui, ó Ele pega aqui Tem um joelho de 45 E o outro lá embaixo Deixa eu desligar aqui O registro Pra ver se você... Esse aqui é o registro Que a gente coloca Pra fazer manutenção, ó Só faz fechar eles Aí fica o silêncio aí, ó Aí, ó Sistema de overflow Um joelho de 45 aqui E o outro lá No final também Beleza? Estilápia adulta Tão tudo aí se escondendo Uma vez ou outra A gente consegue Ver elas aqui Fica tudo lá embaixo Já comeram Essa hora já Tranquilo? Vamos ligar aqui O sistema não parar Pronto, aí Tô voltando pra lá Esse aqui também Tem um registro O registro dele é aqui, ó O registro dele Vamos fechar Quem tenta ver A Juvenil Por aqui Algum Juvenil Aí Aí O Juvenil Tão tudo por aí É, tem Juvenil Aqui grande Tá tudo ali Aí eles Beleza? Nossa cama de cultivo aí E o nosso gasto energético Galera Vamos lá Eu tenho duas bombas Salo Bete Cada uma me custa mensal No custo energético R$15 Ou seja Dá R$30 No custo energético Das duas bombas E de alimentação Galera Pra eu manter Essa estilápia aqui Tá mais ou menos Uns R$22 mensal Beleza? Eu compro Um saco fechado De R$25 Quilo Eu consigo passar Uns quatro meses Galera Com ele Beleza? Mas eu pretendo Futuramente Diminuir Esse custo Beleza? Diminuir esse custo aí Um alimento alternativo Que a gente vem desenvolvendo No canal aí Beleza? Já faço o convite Pra você Se inscrever aí Que é pra você Tá acompanhando também Tudo em caso Não me interessa Vamos saltando Vários vídeos Pra a gente Tá ensinando um pouco Esse alternativo Alimento alternativo Beleza? Galera É Desde já Galera Pessoal aí Quem tiver gostando Do vídeo Deixa seu like Beleza? Se não for inscrito É inscreve no canal Turma E ativa o sininho Pra tá Recebendo uma nova Notificação Tranquilo E É isso aí Turma Abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Galera Que a companhia É vida Valeu turma Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal